Não, 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 é que não está por mim? Não, não, é que não está por aí! Não, não, não está por aí! Não, não, não está por aí! O que é quando? Não está por aí, não está por lá! Não está em por aí, senhor! Deixa aqui está aí! Se já tem por lá, assim! Para de aliviar o tormento, temos que mudar de medicamento. Uma canção bem tocada é uma receita milagrosa. Pois é, largo a canção do resídeo Porque a resina, com a sua virtude coladeira, é muita curadeira. Duquei tão bem que a pobrezinha já deve estar pura ali. Vamos ver. Já se lhe pode abrir a boca, que não há troveleta. Coitadinha, ainda está muito apelido. Mas a levarem, com a maninha de mão, que é uma canção que irá sempre resultar. Deixa-te estar, que eu pude te atratar. Agora, estuquei contenta desteja, que tenho a certeza que está boa a resina de todo. Deve estar curada. Coitadinha, ainda não está boa. Uma canção de Lisboa é a que vai agora curada. Mas então, se eu mudar de opinião, nada me admira, como a canção do Vira fica em mim no oizinho de todo. Mas então, se eu mudar de opinião. Coitadinha, 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 coitadinha. Coitadinha, coitadinha. Quero a pena, coitadinha, 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 coitadinha. Mas é sim de repente, que começou ao mar do I, U. Zé. Ai, começou a dar pelo ver. Ir o que? Eu tenho dinheiro pra isso. Sempre desde por aí? Tu vai descer? Quem é capaz de te livrar do I, Zé! Só que eu vou te livrar desse jeito que jé. Vou descer já. Oi, Zé, olha. Olha aqui o confio. A gente é aqui. Eu confio. Olha que eu sou o melhor apodentista, sentas-te aí que Deus te balha, abre a boca numa jornalha. Ai, 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 já vais perder. Ai, mas eu estou com tanto medinho de ficar sempre dentro de ti, vou ficar além de ti. Não te preocupes que eu sou o melhor apodentista, para fazer o trabalho se preciso da lindade. Não me diga, não me diga. Ah, eu nunca fui ao dentista. É com o rio, isso é, mas vai ser com o rio. Vai ser com o rio, com o rio. Com o rio, com o rio, com o rio, com o rio. Com o rio, com o rio, com o rio, com o rio. Ai, sim, bora peixar um pouquinho. Olha, já não é que eu tenho que estarmos de fazer. Eu já ouvi. É ouvi ou ouvi? Ouvi. Sim. Ah, então já ouvi. Não. Afarrusquinha, segura aqui na tua mão. Assim, vamos ver. Agora vamos contar até três, tá? Amém? Vou-me tocar um grande susto ao Afarrus, que aquele contado fica assim. Afarrusquinha. Tirluz! 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 Mas que tu também estás bem? Olha, sabes que a tua mexinha também me fez bem. Oh, então estamos completamente curados. Então, espera aí que vamos pular de assuntos. Eu vou-te fazer uma pergunta de ciência. Para ver qual é a de nós dois, tem mais inteligência. Eu sei tudo. Tu sabes tudo? Eu sei. Então, ouvirá, vou-te fazer uma pergunta de geografia. De geografia? Eu sei tudo de geografia. De geografia. Diz-me cá. O que é que faz um muro montado em cima de um cavalo? Sim, que faz um muro montado em cima de um cavalo. Sim, estou-te perguntando que faz um muro montado em cima de um cavalo. Isto é uma pergunta de geografia humana. É geografia, sim, senhor. Mas a geografia é animal. O muro faz piso? O muro faz piso? Não, não, senhor. Não, senhor. Eu vou responder. Não respondi nada. Oh, porra, senhor. Tu, 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 não é? O que é que já existe? A pergunta é, o que é que faz um muro montado em cima de um cavalo? O muro montado em cima de um cavalo? Sim, que faz um muro montado em cima de um cavalo. Por que faz um muro montado em cima de um cavalo? Sim, que faz um muro montado em cima de um cavalo. Está a perguntar mais de quantas vezes? Não sabe. Hoje não sei. Não sabe. Pois, pois, eu vou dizer. Eu vou dizer. Espera, gente, gente. Sei que o muro montado em cima de um cavalo. Não pode ser que o cavalo não deixe. Mas pode ser que o cavalo deixe. Não é essa a resposta. A resposta, a pergunta. O que faz um cavalo em cima de um muro vai ser? O muro faz do cavalo um muro. Porque se o cavalo não fosse muro, não deixava o muro montar-se nele. Percebeu-te? Não, percebeu-te, não, percebeu-te. Os meninos é que tem que deixar um muro em cima de um cavalo fastejo. Não, senhor, não é nada disso. Então, para mim, quem tem mais inteligência, pode agora fazer uma pergunta de política. Não, 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 mas primeiro deixe-me de fazer alguma pergunta. Que pergunta? Posso perguntar? Podes perguntar. Sim, eu faço de conta de tudo. Eu faço de conta que é seu muro? Sim. Não faço, não, senhor? Sim, eu faço de conta. Não posso fazer de conta que é seu muro, não posso. Fazer tal suposição, porque eu sou um marido inteligente da nação. Não, mas, sim, eu faço de conta que é seu muro. Pronto, então, para te fazer a vontade, vou fazer de conta aqui, seu muro, só por um bocadinho. Mas não há que nos diz. Mas não há que nos diz. Então, sim, tu és muro. Seu muro, pronto, e depois? Seu muro. Sim, e depois? Mas és muro. Por um bocadinho, seu muro vai te fazer a vontade e depois? Não, mas não é escuro. Não tenho a que me diz. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Não faço nada. Não fazes nada? Não fazes nada porque és muro. Não faço muro, não me diz. Oh, deixa-te dizer coisas. Não percebes nada disto? Sim. Tu é que não percebes nada. Tu é que não percebes. Tu é que não percebes. Tu é que não percebes. Mas tu não sabes que eu sou uma grande cantadeira. Tu és uma grande cantadeira. Cantadeira. Se eu canto melhor que é tu. Não canta-se nada. Eu canto melhor que é tu. Não é nada sou eu. Ainda não ouviu-me cantar. Tu é que te estiveste a acabar, estiveste a desafiar. Canta tu para ver. Canta tu. Canta tu para ver. Canta lá. Começa. Vamos cantar, queridos e ao ser dos celestes e ao pé. E ao pé. E ao ser dos celestes e ao pé. E ao ser dos celestes e ao pé. Isto é que é cantar. Isto é que é cantar. Oh, mas eu vou cantar uma mais bonita. Mais bonita. Tenho um cabelo mais bonita. Que este. Que este. Papagalho loiro de bico doirado. Papagalho loiro de bico doirado. Leva-me esta carta ao meu namorado. Ai, 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 ai. O Papa-gaiu lá vai. Ai, ai, ai. O Papa-gaiu lá vai. Du cantei vai em, du cantei. Ai, ai. Não cantem. Não cantem. Não cantem vai em. Vamos, 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 vamos. Tia Nica, Tia Nica, Tia Nica da Pujeta, a que deixaria, e ela e a barrada saia preta. Olé, olá, Tia Nica de Lolé, olá, olé, Tia Nica de Lolé. Não aguenta o novo cantar, menino. Eu vou lá, meu Deus, meu Deus. Já pode ser como é que se cantam os meninos e meninas. Então, canta lá. É, é, é. Vamos cantar, ó, meninos e meninas. 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 Já se vê, já se vê, já se vê que em Portugal, em Portugal a música de qualidade não tem audiência, não tem audiência. Eu vou cantar outra canção que tem uma qualidade extraordinária, que tem que me ajudar, tem que me ajudar, que é assim. A alegria, alegria, doirá, que nasceu num monte sem ser chameado, ainda o amor que ainda disse a ti, que a flor do monte é uma alegria. Foi assim que o fizeram ao Antônio Calvário. Não, senhora. Eu não fico de nada, porque eu venho sempre, 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 porque eu tenho lá muitos combates, e é só uma alegria. Mas tens muitos combates. Ah, tens muitos combates. Agora percebi, agora percebi porque é que tu ganhaste. Mas olha, mas olha, Patrocínio, eu prefiro perder, mas prefiro ser teu amigo. Não, vamos tal, então vamos ser amigo, e vamos cantá-los. Vamos cantá-la uma cantão os dois. Vamos cantá-la nenhuma deixada. A gente, a gente, a gente, a gente de poseta, a quem deixaria a lei da barrada saia preta. Não sei, não sei. E os pedidos sabe de uma vida. Ninguém sabe de nada. Não sabe se nada. Ninguém sabe de nada. E eu sou mágica. Ele é mágica. Mas que magia sabe de uma vez? Não sei, mas é magia. Por que é que está a mostrar? É, mostra, nós estamos curiosos por ver a magia. Mas ele é mágica. E que magia vai ser a magia? Eu vou fazer aqui uma magia. Pois eu vou prestar. E é isso? Uma caixa de marciaria. É uma caixa de marciaria do Bacalhão. Sim, senhores, estou a ver. E depois? É o mapa mesmo. Estou a ver uma moneca. Os meninos estão a ver uma moneca. Não! Então eu vou desfazer desaparecer a moneca. Oh, vai fazer desaparecer a moneca? Isso não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Eu não posso acreditar numa coisa impossível. Então eu vou ir. Então, amostra que eu estou curioso. Estou curioso. Está aí uma moneca. Sim, senhor. Está aí uma moneca. Está aí uma moneca. E eu vou fazer uma mágica de tudo. Fecha os seus olhos. Quando você deixa a moneca. E contas as entes. Sim. E depois eu posso desaparecer a moneca. Faz desaparecer a moneca. Então faz lá desaparecer a moneca. Então fecha os olhos. Eu vejo os olhos. Já estão fechados nos olhos. Está aqui mesmo naquilo. Estou ali mesmo naquilo. Então espera aí que eu... Estou a ver tudo de olhos fechados. Começa a voltar aí. Um... Espera aí. Os olhos bem fechados, sim? Sim. Os olhos muito fechados, sim? Outra mais. Um, e dois, e três. Espera aí que eu vou fazer os meus passos no México. Já posso abrir um joio? Está. Posso abrir? Faz, faz, faz. Já abri um joio. Já abri um joio. Onde es pode ser a moneca? Não es pode moneca. A moneca não está aqui. Eu não es pode ir pois a moneca. A moneca de Jean Parisier. Está. Onde está a moneca? Não, não. Mas vamos, vamos! A moneca de sketch? Onde está a mulher? Onde está a mulher? Agora a boneca vai aparecer. Primeiro desapareceu, agora vai aparecer. Não é possível. Eu torno a fechar os olhos. Pronto, eu estou a ver tudo de olho fechado. Um, dois e três. Já posso abrir os olhos? Ainda não. Já posso abrir os olhos. Então eu vou abrir os olhos. E a boneca? A boneca? Está na caixa a boneca? Os meninos acreditam que a boneca está na caixa. Eu não ouvi. Eu não ouvi. A boneca está na caixa. Não está nada. Está na caixa. Está na caixa. Está na caixa. Está na caixa. E esta a caixa a boneca? Está na caixa. Mas que é coisa? É a boneca. Não, é a boneca porque não tem filha. Eu também te vou fazer uma mágica, eu também vou fazer uma mágica, vou fazer também eu, também vou fazer-lhe desaparecer a mulher. Bom, sim senhor, queres vir? Vou buscar a minha mágica. Deixa-me só vir, deixa-me só vir, não vai-lhe para a sua mulher, não vai-lhe para a sua mãe. Deixa-me fazer a minha mágica, vira para lá vir, vira para lá vir, vira para lá vir, vira para lá vir. Este duque que vou mostrar foi apresentado pela primeira vez na sociedade internacional dos Palermas. Oi, olha... Olha, anda com a poderesce, os meninos estão a ver a boneca aqui, estão ou não estão? Pois a boneca vai desaparecer, querem vir? Querem vir? Eu venho para aqui, eu venho para aqui, minha boneca vai desaparecer, vai desaparecer. Vai lá buscar a caixa, Patrícia? Vai lá buscar a caixa. Vai lá buscar a caixa. Eu vou buscar a caixa com a boneca, claro. Traz a caixa. Mostra aos meninos a caixa. Vamos ver aqui a caixa com a boneca. Vê. Mostra aos meninos. Olha, afinal, a boneca não está na caixa. Pois não está na caixa. Eu sou um grande mágico. Eu sou um grande mágico. Ai, que eu já estou aqui até com eles. Está onde? Onde está a boneca? Desapareceu. 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 Não está na caixa. Desapareceu. 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 Desapareceu a boneca. Então, eu vou mostrar para os meninos. Estamos confiados que não veem a boneca. Viva cá, cá. Sim. Eu vou mostrar que não tem nada aqui. Não há que dizer. Pode dar de volta. Pode dar de volta. de volta. Não tem nada. Não tem nada. Pode dar de volta. Pode, pode dar de volta. Pode dar de volta. Pode dar de volta. Enganei. 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 Me sacaste um oficínio agora. Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem. Vem, vem! Então, a primeira boneca que está aqui dentro, vai já desaparecer. Vai já desaparecer. Ora, deixa eu me imagem. Deixa eu me imagem, não vou dizer, falando de 3. 1, 2, 3, está a vida mágica. Olha, deixa eu buscar a carne que desapareceu, a boneca. Olha, deixa eu buscar, e desapareceu, como quiser também. Como quiser também, desapareceu. Pode buscar os filhos de filhos. É, pode mostrar a carne que desapareceu. Olha a boneca aqui. Não pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Olha, deixa cabir, deixa cabir, deixa cabir, que agora vou fazer como deve de ser. Vou fazer como deve de ser. Peguem na caixa. Meninos e meninas, filhos, porque não há nada. Não há nada de cá, não há nada de lá. Eu vou mostrar melhor para verem bem. Não há nada de um lado, não há nada do outro. Eu vou agora fazer um truque, vem, vem, vem. Olha que há um, mas deixa eu te deixar de fazer um truque. Não é só para fazer um truque, não é só para fazer um truque. Não é só para fazer um truque. Não é só para fazer um truque. Não pode ser. Espere aí. Vou mudar o fraudinho na mulher. Estou a mudar o fraudinho na mulher. Veja pra mudar o fraudinho na mulher. Você é a потом na 반�. Síicó. Não dá pra aula. Foi realmente o баг, o que quer fazer, senhor? É o custante? Não dá pra ajudar! Pronto, pronto! Está feito o truque! Está feito o truque! Está feito o truque! Está feito o truque! Está feito o evidence. Vou trazer umайт diariamente na frente para os filhos ainda. Já fiz um abraço a pueda? Mas espera aí, mostra, mostra a caixa, mostra, mostra a caixa, se já apareceu a boneca, se já apareceu o caixa, e agora que vençam os meninos, que a boneca está ali, está ali, se está ali a boneca, não está, não está, não está. Os meninos pensam que está nesta bala, não está, não está, não está, o chapéu, está no chapéu, está no chapéu. Está no senão, está no chapéu. Então, para onde foi? Na cadeia da cadeia? Da quarta, da quarta? Que esta? De duas cadeias. Se algum menino sabe onde está a boneca, venha aqui mostrar. Se algum menino sabe onde está a boneca, venha cá mostrar. Então, anda cá, anda cá. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Não, está aqui, não está aqui. Não, está aqui, não está aqui. Não, está aqui, não está aqui. Onde está? Onde está? Agora, para os meninos de ser, não se girem. Eu não fiz uma força. Posta em minha casa, que não tem nada, com os meninos de ser. Onde está? Onde está? E ninguém sabe onde está a boneca. Ninguém sabe onde está a boneca. Ninguém sabe onde está a boneca. Está no céu, está no céu. Foi outra vez que a boneca vai aparecer novamente. Eu não tenho nada na mão, não tenho nada no casal. Não tenho nada aqui, a boneca não está na caixa, a boneca não está em lado nenhum, foi vazia. A boneca foi para o ar. Eu vou dar a boneca para a Dulcia, ela vai, a boneca. Ele vai dar a boneca também. Ó, Pati, põe a cadeira atrás da palestada. Já está. Toma a caixa. Mostra mais coisas da caixa ao menino. Não tem nada. Não tem nada. Vou mostrar aos meninos que se tem alguma coisa aqui. Não tem nada, não senhor? Bom, a gente não tem nada, não tem nada. O mas pode não ganhar, o mas pode não ganhar. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Vai lá, traia a caixa. E a boneca tem que estar na caixa. Não, não tem nada. Vamos lá, sim, senhor. Vamos lá de um trecho. Vamos lá de um trecho, que tem que sair um trecho. Tem que trabalhar para outro assim, tem que ter dinheiro para ganhar. Vamos lá, derrapando. Um, vamos todos contar a ver se a boneca aparece. É um, é dois, é dinheiro. Vai na caixa, vai na caixa. Mostra a caixa, mostra a caixa, mostra a caixa. E vai lá a boneca. Olha, olha meu filho, eu vou fazer em São José. Vou ser teu pai. Não tens vergonha de ser filho de palhaço? Chega. O menino Deus, tenho orgulho de descer a família de palhaço. Então meu filho, senta-te aqui, senta-te. Olha, tu vais fazer de Maria, Nossa Senhora. Põe-te em lado direito. Eu põe-te em lado direito? Sim, põe-te em lado direito. É que tu és então, é que tu és. Eu sou o meu José, põe-te em lado direito. Vamos pedir esmalhinha para o menino Jesus. Vamos pedir esmalhinha para o menino Jesus. Vamos pedir esmalhinha para o menino Jesus. Uma 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 esmalhinha para o menino Jesus. Diga-me, querido Jesus, que a conversa não é contigo. Ninguém nos liga na série, somos palhaços, ninguém nos liga. Olha, olha, Patrícia, se nós cantarmos uma canção, entramos no coração das pessoas. Vamos experimentar, vamos cantar uma canção. Dá a mirar, dá a mirar. Dá a mirar, dá a mirar, dá a mirar, dá a mirar. Tchau! Amém. Amém. Amém.